Essa para forçar uma terceira partida no próximo domingo, para continuar sonhando com o título pernambucano. Aqui para o Lucas Lima, faz a bola chegar até o Reinaldo. Ameaçou o chute, descobriu Marcos Aurélio para fora! Contra-ataque do Santa. Raul. Raul, lançamento para o Caça-Rato, vai sair magrão. Caça-Rato, a chance do primeiro gol da decisão. Driblou o goleiro, Caça-Rato! Gol! Flávio, Flávio, Caça-Rato! Aos 25 minutos do primeiro tempo, no contra-ataque, o Santa Cruz chega ao primeiro gol desta decisão aqui na Ilha do Retiro. Lançamento para o Flávio Caça-Rato, que teve a frieza para driblar magrão e mandar no cantinho de pé esquerdo. Para fazer uma zero e levantar a torcida tricolor aqui na Ilha do Retiro. Por todos os ângulos, o gol de Flávio Caça-Rato, o Santa, aumenta a vantagem nesta decisão contra o esporte. Mais uma vez o gol do atacante do Santa, Nambucano. Na cobertura, você viu o placar ali, o Vitor está fazendo 3 a 0. Olha a cabeçada do cantinho! Pegou o Thiago Cardoso! Ficcieli para o Lucas Lima. Cruzamento do Lucas Gabriel! Thiago Cardoso! Duas vezes Thiago Cardoso para salvar o Santa de sofrer o gol de empate! Cabeçada, quase a queima a roupa, lamentou o Gabriel. Quase um chute do Gabriel, hein? Muito reflexo, né? Um goleiro tranquilo que espera até o último momento para definir na bola. Puxou o Moacir, deixou o Caça-Rato no chão, ainda o Moacir. Um cruzamento na cabeça de Wina Alves. Tentou o Luciano Sorriso, Marcos Aurélio! Thiago Cardoso! Espetacular o goleiro do Santa! Que fase, viu, Thiago? Veja outra vez! Que fase do Thiago Cardoso, hein, Bala? E eu estava aqui pensando, já faz três anos seguindo que ele está nessa fase, Ebran. Saiu do lance, você está revendo o chute e a defesa milagrosa do Thiago Cardoso. É aquela situação, né, Ebran, que eu falei. Ele espera até o... Primeiro tempo, primeiro tempo com muita emoção do clássico, clássico das multidões. Aí a cobrança do Reinaldo, Thiago Cardoso! Só dá, Thiago Cardoso! Mais uma vez a cobrança, e muito bem feita a cobrança. E no lance o Thiago ajeitou, Tobi. E para o Lucas Lima. Rolou na área, Felipe Menezes! Da trave! Voltou o Tobi! Salva Everton Senna! Vou bater o Felipe Menezes. E a gente vai rever a jogada. Lucas Lima para o Felipe Menezes. A bola bate na trave e vem para o Tobi fazer o gol. Aí corriam pelo meio Everton Senna e Felipe Azevedo. É o Everton Senna quem salva, viu? Não foi o Thiago dessa vez, foi o Everton Senna. 8-Fighter em busca de campeões. Marcos Aurélio espalma Thiago Cardoso! O rebote é do esporte, Moacir para Lucas Lima. De novo Moacir. Mais atrás com Gabriel. Vai bater Gabriel! Thiago Cardoso! A área. Lucas Lima ajeitou, procurou o espaço, bateu no canto. Thiago Cardoso espalma! Totalmente do Thiago Cardoso, mas ele... Thiago Cardoso e uma que foi na trave, né? Bora para o Caça-Rato. Ajeitou no braço o Flávio Caça-Rato. E vai levar o cartão amarelo. Já tem amarelo, expulso o Flávio Caça-Rato. Ele levantou a camisa, era hora do gol, Reblon. Teve um cartão da hora do gol, né? Mas esse tipo de falta não é para cartão amarelo. Ele não está querendo enganar o árbitro, ludibriar a arbitragem. É uma falta de mão. Então, simplesmente, é a falta. Não cabe a advertência. Erra e erra feio a... Aumentação lá na frente. E um, dois. Tocar e passar para que possa valer, fazer valer esse homem a mais. Lucas Lima descolou o cruzamento. A bola é boa! A cabeçada de Érico Júnior vai para fora! Subiu sozinho o Érico Júnior. O Pérezinho está lamentando. Veja de novo o cruzamento do Lucas. E a cabeçada estava de frente para o gol. Érico Júnior. Mais uma vez o lance. E a bola é formada por Lucas Lima. Elvis Porto chegando, pressionando. Buscando gol de empate. Reinaldo levantou a chance! E a bola bate na rede pelo lado de fora. Está comportando bem, né? Está fazendo a marcação correta. Agora, daqui a pouco, vai começar... De longe! Pagou, largou o Thiago Cardoso. Olha a chance! Tira da linha e o Nilinho chegou também, Renan Fonseca. Vai passar do outro lado o Renatinho. A bola é para ele. São três do Santa contra dois do esporte. Renatinho. Pelo meio tem o Nilinho. Do outro lado, o Raul. Bola para Denis Marques. Raul se posiciona. Denis Marques! Magrão! Defendeu o Magrão. Não largou. Renatinho dominou. A chance do Santa rolou para trás. Nininho para fora! Perdeu a chance do segundo gol. O time do Santa, Renatinho, fica reclamando de um pênalti. Vamos ver de novo. Denis Marques dominou e bateu forte. Magrão conseguiu fazer a defesa. E aí veio o Renatinho. Contra o Tobi. E na finalização, por cima do gol, houve a falta no Renatinho, Wilson? Não houve. E Renatinho simulou. Caberia um tiro livre e indireto contra a equipe do Santa Cruz e cartão amarelo nesse instante. E depois... Raul pelo meio com liberdade. Ainda Nininho. Vai sair na cara do gol. Nininho defendeu. Magrão. Raul tentou de cabeça. Magrão! Pegou! E o César foi negociado para o América Mineiro. Richelli dominou mal. Richelli, Sandro Manuel. Magrão dá um tapa na bola. Tobi! Pra... Uma chance o time do Santa. Olha aí. O Richelli dominou errado. Isso é o Magrão, né, Hebran? Olha, olha o braço que ele deixou no lance. Que dois grandes goleiros, né? 3x1 contra o Atlético Paranaense. Sandro Manuel na área contra o Tobi. Pedalou, procurou o espaço, limpou bem. Sandro Manuel! Preparou para o seu lance. Gol! Do tricampeão pernambucano, gol do Santa! Sandro Manuel! A festa, a imagem do Globocop, mostrando a alegria dos tricolores. Balançou na frente do Tobi, puxou, ficou livre. Frente a frente pro Magrão de novo. Essa ele não perdeu. Balançou o corpo e bateu. Muito bem, tirando completamente a chance de defesa do Magrão. De pé direito. Ficou lá no ombro. Sandro Manuel faz o segundo gol do Santa. Esporte zero. Santa Cruz 2. O Santa dá um passo gigantesco para conquistar o título pernambucano de 2013. E assim...